Hey, ela realmente é descarada, cara de pau, ela chega atrasada, mas ela traz o café com a canequinha de bora dela e ela vem com o conteúdo Sim Senhor! Vamos lá? Vamos começar? Bom, seguinte, cafezinho com a Nádia começando oficialmente, hoje a gente vai falar um pouco Essa desculpinha da galera Desculpinha da galera do interior Não é, na verdade, gente, é uma desculpa tão perfeita É igual quando o filho da gente fica doente É igual quando o pai da gente tá no hospital É uma desculpa tão perfeita, é uma desculpa tão boa, é uma desculpa tão, tão, que não tem como a gente argumentar contra Sabe quando aquela desculpa é tão boa que você fala, ah, tadinho Oh, coitadinho, oh, coitadinha, né? Então vamos lá A gente vai falar, começando o nosso café, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo Desceu o café com a Nádia e hoje a gente vai falar de uma coisa que pega Que é o seguinte, eu moro no interior e aqui não se paga muito bem na locução Eu não consigo, aqui não se paga muito na locução Você já escutou isso? Você já falou isso? Eu escutei isso essa semana de uma colaboradora nossa, inclusive, que fechou um trabalho e ela falou assim pra mim Feliz da vida porque tinha fechado e tá de parabéns, tá? Falou assim, ah, eu fechei por tal valor porque é a realidade local E tudo bem, é só uma outra maneira de dizer Aqui na minha cidade não se paga mais do que isso E tá tudo bem Mas é muito engraçado Porque eu também acreditava nisso E quero contar uma história pra vocês Eu também acreditava nisso? Eu acreditava assim, ah, o Nordeste não paga bem Ah, as produtoras de tal lugar não pagam bem Ah, no interior não paga bem Ah, em tal lugar não paga bem Ok E aí, gente, sabe o que eu descobri uma vez? Eu tava concorrendo pra um trabalho E aí eu precisei fazer uma checagem de preços Com alguns colegas de São Paulo, do Rio Alguns colegas mais famosos que já trabalham no ramo há muito mais tempo Que eu considero colegas porque respeito muito Que são lendas da locução E eu, a maior cara de pau do mundo Fui lá, bonita, e perguntei Falei, olha, me responde uma coisa Na região tal, x, y, z Eu não tô conseguindo colocar mais do que tanto nos cachês E a justificativa deles é que Ah, a gente só tem trabalhado com esse tipo de verba É a verba que a gente tem oferecido pra todos os clientes Inclusive tem mesmo algumas produtoras Que falam exatamente isso Ah, esse valor é o valor que nós trabalhamos com todos os locutores E isso, gente, é mentira Isso não é verdade Isso é conversinha do produtor pra fazer você baixar o preço Principalmente o produtor que é muito esperto E quer sempre ganhar em cima dos prestadores de serviço E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Não tem nada de errado com isso, tá? O produtor tem que procurar mesmo O valor mais adequado Pra que ele consiga ganhar mais no trabalho E ele consiga viver Porque não tá fácil pra ninguém Mas existem alguns atendimentos E nós tivemos uma palestra na mentoria Esse final de semana De uma menina Que ela é diretora e produtora De uma grande produtora de São Paulo Só que essa produtora, ela trabalha com eventos E a parte corporativa De grandes empresas Empresas como Natura Como Cacau Show Como Magalu e tudo mais E aí, gente, sabe o que ela falou pra mim? Ela falou que às vezes Ela tem uma liberdade E o cliente disponibiliza pra ela, sim, por exemplo R$1.500 de verba De cachê Pra um material de um minuto, por exemplo Aí, quando ela vai pra produtora E ela vem com esse cachê A produtora reduz esse cachê Sabe pra quanto em média? R$450 De R$1.500 O cachê vai pra R$450 Em média Por quê? Porque dentro da produtora É todo um processo Você vai ter o atendimento Você vai ter a atendente Você vai ter a pessoa que pegou o trabalho A pessoa que corrigiu o roteiro A pessoa... E vai passar por mais umas 5 pessoas Que estão ganhando no processo Ou seja Da onde que vai sair esse dinheiro? Daquele cachêzinho de R$1.500 lá Vocês estão entendendo o processo? Então, foi exatamente essa queda e mudança Que ela falou pra gente que acontece E aí, vou continuar contando a minha história pra vocês Eu conversei com essa locutora mais famosa E essa locutora mais famosa falou pra mim assim Olha, eu tenho cobrado de tal produtora X, Y, Z Um valor X Que era tipo assim, gente A produtora queria me pagar R$250 Para um trabalho que valia R$1.000 R$1.200 Em média Que eu considerava que valia R$1.000 Mas dependendo da voz Poderia valer mais Então, pessoal E essa pessoa falou Não, mas eu tenho cobrado deles em média R$800 a R$1.500 Então, ó A margem era R$800 a R$1.500 E eles falando pra mim Que o mínimo que eles pagavam Pra todos os locutores Era R$250 E aí? Como é que você joga esse jogo? E aí, eu coloco pra você Esse questionamento Será mesmo? Será mesmo? Que na tua cidade O cliente não paga mais? Ou será que o cliente não quer pagar pra você? Será que não é porque o cliente Está subvalorizando o teu trabalho? Ou será que o teu trabalho Não tem qualidade Igual aquele locutor XYZ Da outra cidade Que cobra caro? O que você acha que pode ser? Porque, gente É muito fácil É muito fácil Pro carinha do carro de som Falar assim Ai, aqui só paga R$100 Cara, ele tem um carro de som Vai perguntar pro cara da Globo Da cidade, da capital Se o valor é esse Não é, meus amores Tá? Sabe, gente Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês Sabe quanto custa uma inserção No horário do Multishow No horário do BBB? É meio milhão de reais, gente É R$500 mil É nesse nível R$300 mil R$400 mil R$500 mil Uma vez que passa Ou um pacotinho De cinco inserções Vocês têm noção? Pra daí As produtoras Virem falar pra gente Que tipo assim Ai, eu só pago R$100 Aqui só tem R$50 Você acha mesmo Que aquele dono da TV Da tua cidade Ou da rádio Da tua cidade Ele tá passando fome, gente? Não tá O dono da rádio tem dinheiro Pra te pagar um pouquinho mais E aquele cliente Que é da loja maior Da tua cidade O da loja de imóveis Que mora naquela mansão Sabe aquele um? Que é o rico Ou que é o filho do prefeito Ou nananá Ele tem dinheiro Pra te pagar mais Sim A questão é Convencionou-se dizer Que não dá Convencionou-se dizer Que não Porque se paga tanto Vou pagar só tanto Chegou o momento De você se posicionar E ó Tem mais um ensinamento Que eu tiro daqui Todas as vezes Que você trabalha Com um serviço Que você sente Que você não é valorizado Na tua cidade Sabe o que você faz? Eu não era valorizada Aqui em Florianópolis Sabia? Eu não era Todo mundo chegava em mim Falando assim Ah não Quero fazer por oitentão Quero fazer por cinquentão Quero fazer por senhão E eu não Não vou fazer Não Não é o meu valor Me posicionei acima de duzentos E fui aumentando E fui aumentando E fui aumentando Então assim Eu cheguei num ponto Que eu cobrei oitocentos reais De alguns materiais De produtoras de vídeo aqui E aí Chegou meio que num nível Que eles pararam De fazer comigo Por quê? Porque eles queriam locutoras Mais baratas E tá tudo bem Gente Não tem problema nenhum É uma opção É uma escolha Do cliente Ele não tem mais Ele tá querendo pagar Aqueles oitocentos Pra uma outra locutora De São Paulo Porque ele acha Que a qualidade dela É melhor Ou porque a voz dela É melhor Ou porque ela não é daqui Porque tem muito isso Né? Ai não Mas é daqui da cidade Ai não tem como Tipo pagar esse valor Pra ela Até porque tem várias Locutoras e locutores Aqui da cidade Cobrando cem Duzentos Então pra que ele vai fazer Comigo? Ah pega qualquer outra Entendeu? E tá tudo bem gente Gente O que você tem que entender É que você precisa Se posicionar Você precisa mostrar Pra esse cliente aí Que o teu serviço Vale mais Por que que o teu serviço Vale mais? Porque ele vai agregar Valor à marca do cliente Porque ele vai fazer O cliente vender mais Porque o consumidor Vai gostar mais de você Então assim É um monte de coisa Que você pode usar Pra agregar valor No teu trabalho Outra coisa Você pode também Ficar famoso fora Porque eu agora Sou famosa Sabia? Sou famosa fora Agora as pessoas Pra fazer orçamento Comigo falam assim Ai mas não vai ser Muito caro Porque as pessoas Acham agora Que eu custo caro E eu nem custo Tá gente? O meu valor É super acessível Super Eu sou tipo média Eu não cobro caro mesmo Porque eu não tenho Necessidade de virar Estrelinha Ai porque agora Eu tenho um curso Ai não gente Parou Não tem necessidade Sabe? Não tem necessidade A partir do momento Que de repente Eu tiver gravando Uma coisa nacional Pra São Paulo Aí eu posso aumentar O meu cachê Mas enquanto eu tô Trabalhando pros mesmos clientes Eu continuo trabalhando É óbvio que eu aumentei O meu cachê um pouco Aumentei Me reposicionei Me reposicionei Mas por que? Não é porque eu tô famosinha É porque eu investi No meu estúdio Hoje eu tenho um Neumann Hoje eu tenho Uma Universal Audio Hoje eu tenho Outro tratamento acústico Hoje eu tenho Um Macbook atualizado Hoje eu tenho Um Pro Tools 2020 Então assim Eu tô trabalhando Num outro nível E é por isso Que eu aumentei O meu cachê Porque eu melhorei A minha qualidade Dos meus equipamentos E eu investi No seguinte assim Ai não Não, mas a gente Tá muito longe Do grande centro Quer dizer então Que aquele perfume Que a franquia do Boticário Vende aí na tua cidade No interior Não é o mesmo preço Que vende na outra franquia De São Paulo Por exemplo Ou de Curitiba Tá errado Vocês entendem como tá errado No interior as coisas Custam até mais caro Gente Por causa do SMS Por causa do transporte Por causa de tudo Então é mais caro E aí essa noção Que o cara tem que Porque tá no interior Tem que pagar mais barato Pro locutor Tá totalmente equivocada Vocês precisam Tirar a cabeça Dessa caixa E se a pessoa Que tá na tua cidade Não te valorizar Vai buscar clientes Que te paguem melhor Em outras cidades Fica famosão Fica fodão E aí você começa a cobrar mais Aconteceu isso com o Jeff O Jeff não era valorizado O Jeff quando trabalhava Só pra Alta Floresta Ninguém valorizava Ah o DJzinho Aí o que que aconteceu Ele começou a fazer CD e festa Em volta de todas as cidades Das maiores cidades em volta Ele ia pra Sinop Ele ia pra Juína Juara Peixoto Não sei o que lá Nananã Outras cidades do interior pra frente E ele foi ficando famoso E as pessoas começaram a falar dele Todo mundo queria ele Ah cara Aquele DJ do site Que tem os CDs E ele fazia os CDs Personalizados pra galera E ele foi fazendo o nome E ele foi fazendo o nome Chegou uma hora Que o cachê dele Tava três vezes mais O valor Do que ele cobrava antes E aí a galera da cidade Começou a tratar ele Como VIP Entendeu? Ai nossa Mas vai ser com o DJ Jefferson Nossa Não Porque ele é foda Não Porque a festa dele Nossa Sabe? Gente Então é isso Ele virou uma atração Talvez Essa seja a sua sacada Talvez Esse seja o seu aprendizado Vai buscar o teu sucesso Em outros lugares Vai buscar Pra depois você Vir pro teu local E para de falar Que aqui Não se paga mais Se paga sim A pessoa não tá querendo pagar Pra você Porque duvido Que se ela for me contratar Ela não vai pagar O meu valor Duvido Que se ela quiser A minha voz Ela não vai pagar O que eu vale A gente sabe Como é que é Gente Quando a gente Quer uma voz Alto padrão Uma voz A gente vai Paga o valor Da pessoa A gente já sabe A gente já coloca No escopo do vídeo No escopo do projeto A gente já passa O valor pro cliente Se você quiser Essa voz Vai custar tanto Ó Coisas que você Precisa analisar Será que você Tá oferecendo qualidade? Será que teu serviço Tá bom Mesmo? Ó Vou dar um exemplo A Haline A Haline vendeu um material Lá pro Nordeste E ela cobrou 700 reais Galera O Nordeste É uma região Que todo mundo Fala Ah não Mas aqui paga só 100 Ah Mas aqui paga só 50 Ah Mas aqui não paga Mais que 200 Tem várias produtoras Lá jogando esse joguinho E enganando Muitos locutores Por aí Tá tudo bem Eu sou enganada Às vezes Eu tenho clientes lá Eu faço pra alguns clientes Sim com valor menor Porque vocês já Já são clientes meus Há muitos anos Tá gente E vocês tem que entender Isso também Tem clientes Que tão com a gente Desde quando a gente começou Eu não vou deixar De fazer pro meu cliente Que me ajudou Quando eu precisei Que lambeu sal comigo Agora O cliente novo Querer vir com essa Ladainha De que Ai Aqui só se paga 200 Mentira Olha aí Haline é prova O cara pagou 600 E depois 700 Então mano Tá bem longe De 200 E se existe Esse pagamento Pra uma Existe pra um monte De outras Talvez Esse cliente Que você tá correndo atrás Aí no interior Na tua cidade Não queira pagar você E esse é o ponto Você tem que descobrir Por quê Por que que o teu serviço Não pode valer mais Será que é a tua qualidade Será que é a tua interpretação Será o que você tá deixando de fazer Será que é o teu atendimento Será que Porque você é cuzão Será que você é chato Será que você não tem credibilidade Porque ó Vou te dizer uma coisa Eu conheço muitas locutoras Em cidades pequenas Que saem com homens casados Que acabam com o casamento Dos outros Que se mete em treta Que não tem um comportamento Adequado Para a sociedade E é lógico gente Que eu tô falando aqui De preconceitos A gente não tem nada a ver Com os relacionamentos Das pessoas Mas cara Pensa bem Você tem credibilidade Aonde você mora Ou você tem fama De enrolado Você tá devendo Na cidade Você paga Os seus débitos Os seus débitos Suas dívidas Você é bem falado Ou você é mal falado Porque o ponto tá aí Será mesmo Que eu Sendo a melhor loja De móveis Da cidade Vou contratar Uma locutora Questionável Que não Que não é uma boa pessoa Que de repente Eu tô sabendo Que ela tá Provocando uma intriga Numa família X Porque o cara Andou paquerando ela E coisas de cidade Cidade pequena Isso tá gente De repente A fulana lá Teve uma suspeita De que ela Foi acusada De roubar Numa empresa X Olha que louco Gente Tanta coisa rola Em cidade pequena É ou não é? É ou não é? Aí A menina Quer ser gatona Ela vai Bota um biquíni Bota os peitão Vai lá E faz uma foto assim Posso fazer? Uma coisa que eu vi Essa semana E eu achei o fim E desculpa gente Vocês podem me chamar De preconceituosa Vocês podem falar O que vocês quiserem Mas eu sei O que que vende Eu sei o que que não vende Se você depende Da tua rede social Pra ter o teu cliente Você não pode Se dar ao luxo De ficar mostrando A tua bunda O teu espeito Não Você pode mostrar? Pode É teu Você faz o que você quiser Mas Os produtores Têm esposas Os produtores Têm famílias E cara Desculpa Se você depende Da contratação Você tem que ter Uma postura profissional Então Vamos lá Olha só Por exemplo A menina tava de biquíni E tal E tava assim A foto dela O peito chegava Na boca assim Ó Na rede De capa E no Whatsapp De contato Então assim Me diz Não Me fala Me fala E ela tava sem blusa Tá gente Ela tava só Com os peitão E biquininho Tipo O peito chegava Quase na boca Assim Cara E tá tudo bem Pelo amor de Jorge Se você vê Uma colega tua Fazendo isso Se você vê Uma amiga tua Fazendo isso Mano Mesmo nessa era De libertação Por mais que a gente Tenha canais De meninas lindas Malhadas Saradas Que vivem disso As meninas lindas Saradas Que vivem disso De fitness De vender biquini Cara Quando que você vai falar Pra ela não postar Ela tem que postar A foto de biquini Agora pô A menina quer vender a voz A menina quer ser locutora Ela quer conseguir o trabalho Numa rádio E ela vai fazer isso Mano Acorda pra vida Cara Você quer arrumar Um paquera Você quer arrumar Um peguete Tá certo Você tá no caminho Certo Você quer arrumar Um produtor Que te canta Que te dá trabalho Porque quer te comer Tá tudo certo Esse é o caminho Agora Se você quer realmente Contatos sérios De pessoas sérias Que vão te pagar Bons cachês Você tem que ter Uma postura profissional Isso não quer dizer Que você não possa Postar foto de biquini Na praia Curtindo com os teus amigos Lifestyle Tua vida Teu cachorro Não tem problema Gente O que eu tô dizendo é Na tua foto De perfil Mano Você querer vender Essa imagem De peitão E bocão Colocar os peitos Pra jogo Quando eu falo Gente É isso aqui Vamos abrir aqui Eu vou dar uma abridinha Só pra mostrar pra vocês O que seria pra mim O que seria pra mim Colocar os peitos Pra jogo Tô aqui com um decotinho Né Aí eu fui lá E de repente Eu fiz uma fotinha Mais assim Né De repente Eu faço assim Tipo E dou uma Ó Cara Lógico que não assim Vai tá mais As pessoas que tem silicone Quando tem peitão Faz assim ó Faz uma curvinha E meio que joga assim Cara Tá tudo bem Isso aqui Você pode fazer Não tem problema nenhum Mas faça uma foto artística Ó Faça uma foto bonita Não faça uma foto Escancarando Tua boca Escancarando Teus peitos Escancarando Você Pra quê É totalmente Desnecessário E gente Eu tô falando isso De cadeira Porque eu não aguento Mais ver essas coisas Eu não aguento Ver mais meninas Fazendo esse tipo De coisa E achando Que vai conseguir Se destacar No mercado de voz Gente Sabe Meninas fazendo Fotinha assim Ó Ó Ó Ó Ó Com microfone Daí bota o microfone Ó Ó Talvez Se você quiser vender Conteúdo adulto Fazer filme pornográfico Aplicativo De encontros Beleza Você pode fazer isso Mas ó Sinceramente Cara Eu tô exausta E outra Tem mais uma coisa Que eu tô exausta Tô falando aqui Das meninas Porque cara Eu tô mais ligada Nas coisas das meninas Mas eu vou falar um negócio Pra vocês Eu tô cansada De homem Que Eu tô cansada De homem Que tipo Acha que a gente É obrigado A atender eles Entendeu E eles são Às vezes Péssimos Aí eles colocam Uma regata E eles botam O bração Assim Aí eles fazem Assim Ó E aí aparece Um muque Aqui E aí o Neumann O Neumann Aqui assim Meu Não tem braço Não tem peitinho De pombo Não tem muque Não tem barriquinha De tanquinho Não tem Que vem de Locução Desculpa Uma boa foto Uma boa imagem Você se preocupar Com a tua saúde Com a tua aparência Você estar Bonito Se mostrando É legal Se você é ator Inclusive Você precisa sim Mostrar o teu corpo Porque o corpo É um instrumento Do ator O corpo É o instrumento Do locutor Mas daí Você mostrar O teu corpo Você oferecer O teu corpo É diferente Vocês não acham? Porque é diferente Gente Olha só Presta atenção Eu vou fazer Eu vou fazer Porque hoje eu tô Tipo Ai eu tô Ó Presta atenção Tô aqui né Com a minha camisa Certo Ó Vou chegar aqui Ó Presta atenção Ó eu Ó eu dando aula De tipo Cheguei aqui ó Ó Peitinho pra jogo Né Cheguei aqui Vou sensualizar Então Eu vou dar um nozinho Aqui Vou mostrar a barriguinha Certo ó Fiz assim Mostrei a barriguinha Olha que legal Olha Deu uma sensualizada Não deu? Olha que massa Tipo isso daqui Não é um exagero Isso daqui Faz você Poder tirar uma fotinha Legal Olha Mais assim né Tipo ó Faz um tipo Tá Porém Cara Ai a menina Quer chegar A menina quer chegar E fazer assim ó E chegar com os peitos Aparecendo Ah gente Me economiza Pelo amor de Jorge O cara quer chegar De regata Mostrando o bíceps O tríceps O Como que chama Esse músculo aqui Gente Como que chama O músculo do peito Alguém me O peitoral lá Essa parte Que o cara quer chegar assim Pelo amor de Jorge Coisa horrível Ó Eu vou falar É péssimo É péssimo E tá tudo bem Eu vou olhar Eu vou olhar E vou falar assim Nossa Ui Gato Mas eu não vou contratar ele Não vou contratar Sabe por que gente Porque não é o objetivo Eu quero ouvir a voz dele Eu quero entender a performance dele Se o pipi dele é grande Se a bunda dele é grande Se a barriga dele é de tanquinho Se a menina tem silicone Se ela é gostosona Se ela fez preenchimento E ela falou assim Cara Se ela cantar desafinado Se ela falar desafinado Se ela for péssima Não vai adiantar nada Desculpa Porque nós Nós locutores Não vivemos no mundo Da Luisa Sonza Gente A gente não vive No mundo do Whindersson Nunes No mundo da Anitta A gente não vive Nesse mundo gente Onde a gente tem que ser Beyoncé JLo Onde a gente tem que Rebolar nossa bunda E cantar lindamente E dançar lindamente Não é? A gente não tá nessa Essa realidade Não é a nossa Então veja bem Esse medo que você tem Que faz você se cagar De cobrar De botar valor Esse medo que você tem De não mostrar O teu corpo E achar que você tem Que mostrar pra ganhar dinheiro Você tem que tirar Isso da tua mente Óbvio que você tem Que tá bem arrumado Cheiroso Bonito Profissional Delícia Mas isso não quer dizer Que você tem que sair Com fulano Beltrano Ciclano Pra conseguir um trabalho Isso não quer dizer Que você tem que cantar A mulher da produtora Pra conseguir um trabalho Você não tem que Desrespeitar ninguém Você não tem que ser Invasivo Você não tem que fazer Nada que não seja Ético Pra conseguir trabalho Pra valorizar você Pra colocar valor No teu trabalho Você pode fazer isso Buscando qualidade Buscando conhecimento Buscando aprender Melhorar a tua ambiência Buscando investir No microfone melhor Buscando fazer locução natural Buscando clientes Em outros mercados Sabe? Então assim Porque gente Tem mais uma coisa Que pega aí Muita gente Fala pra mim assim Jeff falou isso Pra mim Essa semana Eu falei pra ele Assim Amor E a marca Da empresa Como é que vai ser Porque a empresa Nossa É o INAP Dele na verdade Ele é o dono Da empresa E eu sou só Expert Parceira E aquele briga Enfim Eu sou funcionária Gente E aí E sou casada Que tem metade De tudo Inclusive das dívidas O problema De ser casada É isso Que você tem Metade Até das dívidas Enfim Ó Eu fui perguntar Pra ele assim E a cor Amor O que você acha Qual cor É muito tua cara Assim Que combina contigo Mas que combina Com os teus clientes Com o teu público Ele virou pra mim E falou assim Ai Eu gosto de azul Cinza Branco Preto Eu falei Amor Você tem que entender Que você não tá fazendo A sua marca Pra você Você não tá fazendo O teu site Pra você Você não tá fazendo A tua empresa Pra você Você tá fazendo A tua marca Pros outros A tua marca Tem que passar Coisas Que são seus valores São seus pensamentos E sentimentos Mas tem que tá baseado Na dor Do teu público Se o teu público Não gosta de azul Vamos supor Que é um público Jovem Animado Que gosta de roxo Que gosta de novas Cores brilhantes Que que você vai pegar Um azul marinho Dessa cor aqui Cara Totalmente desconecta Por quê? Porque esse público Não é assim Aí vamos supor Que o teu público É uma senhorinha Que gosta De coisas floridas E você vai lá E mete um negócio Quadrado Preto e branco Não vai rolar Não vai conectar Vocês estão percebendo O que eu tô falando? Então assim Você tem que parar De achar Que o que você gosta O que você quer vestir O que você quer falar O que você quer mostrar A cor que você quer colocar Você tem que empurrar A água abaixo Das pessoas Não Você tem que escutar O teu público Você tem que perguntar Pra eles Que cores vocês gostam? O que vocês estão sentindo Com essa cor? E essa aqui? Vocês gostam mais dessa ou dessa? Gente Vocês querem que eu fale de quê? Porque gente Eu faço pesquisa Com vocês Eu pergunto pra vocês O que vocês gostam Eu pergunto pra vocês O que vocês gostariam De me perguntar Todo o conteúdo Que eu trago aqui Eu me baseio em coisas Que eu ouvi do meu público Então o maior erro Das pessoas E o maior erro Do locutor O maior erro Do profissional liberal É ele achar Que ele tem que colocar A cor que ele quer Do jeito que ele quer Como ele gosta Do jeito A letra que ele gosta Como ele se sente bem Não Ele tem que colocar Uma coisa que dá leitura Uma coisa que o outro Vai gostar Uma coisa que o público Dele vai amar Uma coisa que vai fazer As pessoas sentirem E clicarem E gostarem E curtirem E comprarem É isso Então começa a pensar nisso Não é porque você gosta De biquíni Que você tem que toda hora Ter uma foto de biquíni No teu perfil Não é porque você gosta De mostrar um popozão Que o popozão Vai ser interessante Pro mercado de voz Não é porque você anda De regata E você malha E é bombadão Que isso vai te ajudar A vender voz Então não é porque você gosta De postar toda hora Uma foto na academia Ou uma selfie sua Que isso vai vender A tua voz Aliás Muita selfie Mostra um pouco Até de insegurança Da tua parte Porque você deveria Tá postando mesmo Trabalho de qualidade Layouts de qualidade Áudios Sessões Que você tá Dificuldade de hoje Fui gravar um texto Em inglês Não consegui Meu Travei aqui Nesse negócio Que trava a língua ruim Do caramba Meu Ó Meu horário de atendimento É tal Mas é duas horas da manhã E eu tô aqui gravando É isso que você tem que postar Gente Vocês tem que parar Que esse negócio Vai ficar tirando selfie Ficar fazendo um bico A minha Minha sobrinha De 12 anos Faz isso Gente Entendeu As pessoas Precisam amadurecer Um pouco Nesse campo De se divulgar E isso Tá totalmente Ligado Com você Cobrar mais No interior Olha só Um amigo meu Do interior Falou assim Pra mim Cara Admiro demais Teu trabalho Meu Eu vejo tudo Que você faz Cara Você tá cada dia Melhor Maravilhosa Pô Aquele áudio Falei Sério Você me segue Nossa Mas eu nunca vi Nenhum comentário teu Eu nunca vi Nenhuma curtida tua E ele é do interior Tá gente Aí ele falou assim Olha O que ele me falou Não sei se vocês Já passaram por isso Mas eu acredito que sim Você que mora Fora de um grande centro Até me emociono Porque como é difícil As pessoas que vivem No interior Como é difícil Eles abrirem a cabeça Como eles Sei lá Ele falou assim Pra mim Olha Eu admiro tanto Teu trabalho Eu vejo tudo Que você posta Mas eu não Eu não posso curtir Falei Uai Por que que você Não pode curtir Tá doido Se você gostou Se você me admira Se você é meu fã Por que você não pode Curtir e comentar Sabe o que eles Respondeu Ai É porque vão ficar falando Aqui na cidade Que eu tô puxando Teu saco Ai Porque vão ficar falando Aqui na cidade De mim Que eu sou seu Seu Tipo Ai Vocês acreditam Gente Que eu ouvi isso De um amigo Amigo de longa data Gente Longa data Entendeu Que mora no interior E tem essa mentalidade E eu vejo Muitas pessoas Assim Muitas pessoas Que tão acompanhando Que tão ali Vendo seu story Que tão ali Vendo o que você Tá fazendo Todo dia ela vê Mas ela não tem coragem De curtir Ela não tem coragem De comentar Ela não tem coragem De compartilhar Ou de salvar Porque ela não pode Mostrar pros outros Que ela gosta de você E isso acontece Muito No interior Muito Ó Uma outra coisa Que pesa É assim A fofoca Por exemplo Você vai lá Negocia com o cliente Da loja de imóveis E ele pagou mais caro Pra você Tipo Ele pagou 150 reais E a média Da cidade É 80 E aí O que que acontece Você sai falando Pros outros Isso Não pode Acontecer Gente Ou então O outro sai falando Ah Fulano Tomou meu trabalho Cobrou mais caro ainda Palhaçada Nananá Cidade pequena Só tem treta Só tem fofoca Só tem gente A diversão Da cidade pequena É Falar mal Da vida dos outros E Não só de cidade pequena De pessoas pequenas E mentes pequenas Então Gente Vocês se preparem Que vocês vão passar Muito por isso E pra que isso não aconteça Você tem que ser ético Ser ético é Se você cobrou 200 do Zé Você vai cobrar 200 do João Cobrou 200 do João Vai cobrar 200 da Márcia Porque se você começar A fazer com um 50 Com outro 100 Com outro 80 Você vai virar o ferista Você vai virar o ferante Você vai virar o prostituído Não pode Então para Para Pensa O que você está fazendo de errado Cara Se você tem acesso A internet aí Na sua cidade Igual eu Tem Google aí Tem né Aqui também tem A sua velocidade Deve ser um pouco Diferente da minha Mas está tudo bem Se você tem internet aí Você não tem que trabalhar Para esses clientes Que não querem te pagar bem Sai fora Vai trabalhar Para outras cidades E está tudo bem Você não precisa Trabalhar para a tua cidade Para chegar num ponto Que eles vão falar assim Ih Está traficando hein Ó Está vendendo Bitcoins lá Ixi Está no mercado negro aí Essa pessoa aí ó Não sai de casa mais ó Não está vendendo Porque eu não escuto A voz dela na rádio não hein O que será que ela está fazendo Pois é A hora que você estiver vendendo Para outros estados Esses comentários Vão até acontecer Por que você não está divulgando Você não vai estar na rádio A pessoa vai achar Que você não está nem trabalhando E aí Você está devendo o que para ela Ah ó Botãozinho que tem aqui Foda-se gente Pelo amor de Deus Vamos trabalhar para outros lugares Se você não Pô Vai trabalhar para cliente Que paga o que você quer ganhar Por favor Para com essa conversinha Entendeu Para Para Tem que parar E aí ó Quando você não é valorizado Você tem que começar Porque eles pagam Eles não querem pagar Mas tem locutores de fora Que vendem para a tua cidade Que ganham muito mais do que você Então acorda para a vida Acorda para a vida É simplesmente assim ó Acorda E aí assim Aqui só tem locução do carro do ovo Do carro de som Ai ninguém faz Só tem rádio comunitária Então quer dizer Que ninguém tem facebook Ninguém tem instagram Na tua cidade Ninguém está precisando vender online Nenhuma loja Nenhuma boutique Tem instagram Aqui gente Ó Banana para vocês Isso é conversinha Desculpinha De quem não quer trabalhar Tá Todas as cidades Desse planeta Tem instagram Tem facebook Tem internet Tem youtube Todas as cidades Tem lojas Que querem anunciar Nesses canais Todas as cidades Precisam Com lojas Que precisam De vídeo De áudio De produção De vender De publicar no facebook De fazer rede social De vender online Então desculpa Se você ainda não Abriu tua cabeça E você ainda não está Vendendo esses serviços Para esses clientes Você está deixando Muito dinheiro na mesa Acorda para a vida Tipo acorda Tira seu pé do freio Pelo amor de Jorge E uma outra coisa Que é Eu acho que é Ai cara É o principal Para 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 De se desvalorizar Não tenha medo De colocar valor Não tenha medo De cobrar Cobre Mas isso não quer dizer Que você tem que Por exemplo Ah Eu cobrava 50 ontem Hoje eu já quero Cobrar 400 Não Vai devagar Cobrava 50 Sobre para 100 Cobrava 100 Sobre para 150 150 Para 200 Cobrava 200 Dá para cobrar 250 E vai indo De 50 De 50 Pô Você não tem Que subir De 50 Para 400 Aí mano Aí você caga Na cramela Vai devagar No interior Tem que ser devagar É xelocaína Passa xelocaína Na jeita Quando você ver Foi É devagar Gente Porque ó Vai ter cliente Que nunca Vai ficar do teu lado Porque ele realmente Não tem aqueles 50 reais a mais Mas vai ter cliente Que vai te acompanhar Porque ele quer Te valorizar E ele quer estar com você E 50 Tá fácil E depois Passa mais um pouquinho E aí de repente Você agrega mais 30 E aí você passa Mais uma xelocaína E aí vai Quando você ver Meu amigo Já era Entendeu Fácil Certo Porque assim gente Tem que amaciar Não adianta Você querer ser estrelinha Ah porque agora Eu comprei o Neumann E agora Eu cobro 400 reais E agora Eu participo De uma Associação secreta E agora Eu cobro Mil reais E somos Uma maçonaria Da voz E aqui O valor Mínimo É tanto E os boletos Vencendo E você Precisando vender Tua voz E você Não vende Então assim Para Reavalia Vê o que você Tá fazendo de errado E normalmente O que você precisa Melhorar Melhorar a tua locução Parar de fazer Estilo interior Parar de fazer A loja do 10 Tá em promoção Não Não Para Começa a fazer Uma coisa mais natural Começa a oferecer Uma coisa que vale mais Começa a oferecer Um serviço Bem produzido Começa a fazer produção Sem reverb Começa a parar De comprimir As coisas Para fazer E meter uma compressão Péssima Entendeu Então assim Começa A investigar O que você pode Melhorar Na tua qualidade Para você entregar Um serviço Com mais valor E mais valor É resolver o problema Do cliente Mais valor É realmente ajudar Tá É oferecer Outros serviços Nós estamos Na época Do marketing 360 Onde O locutor Não é mais Só locutor Ele é um cara Que vê o erro No texto E tenta ajudar Ele é o cara Que tenta Oferecer outros serviços E fazer aquela Loja do 10 Que não está Na internet E ir para a internet Ele é o cara Que ajuda A cidade a evoluir Ajuda o cliente A ganhar mais Então você Tem essa missão também Então começa A analisar O teu processo E para de reclamar Porque esse negócio De você ficar reclamando Que Ai aqui não tem jeito Aqui não paga melhor Ai aqui não dá Duvido Duvido Então gente Eu espero Que você comece A analisar Eu espero Que você comece A treinar A locução natural Que é o que o mercado Quer comprar Eu espero Que você mude A tua cabeça Eu espero Que você faça O que precisa ser feito Porque eu vejo Muitas pessoas Por exemplo Alunos meus Compra o curso Não faz o que precisam fazer E ai que ter resultado E todo dia E vai continuar Que cantar só rock Só rock Qual é o cantor Que canta só rock Que ganha dinheiro Ai que vocês conhecem Na sua cidade Não existe Existe o cantor Que toca rock Que toca samba Que toca sertanejo Que toca pagode Que toca funk No final da festa Que toca música antiga Que faz flashback Que canta música romântica internacional Que canta brega Que canta pisadinha É ou não é Se o cara Ficar querendo Impor O rock dele Ele vai tocar Só num bar de rock Uma vez na vida Agora Ele quer tocar Todo final de semana Sábado e domingo Ele quer ganhar dinheiro mais Ele vai tocar tudo Ele vai meu filho Porque no final da festa Tem que rolar um funk Se a mulherada Não for Até o chão O chão O chão Quem vai pegar quem É o momento Então assim Desculpa Mas É aquela coisa Pra você chegar nesse nível De você ser conceito E você Tocar só o que você gosta E o que você produz E fazer só a locução Que você gosta E que você gosta Você já fez muita locução de motel Até lá Porque gente Eu fiz muita locução de motel Eu fiz muita política Fiz muita igreja Fiz conteúdo adulto Fiz tudo Até eu chegar num nível Que eu podia cobrar muito mais E escolher E falar Olha Olha Não faço mais Olha Não quero Fiz muita vinheta Gente Eu vendia pacote de vinheta No mercado livre Vinheta pra DJ Abertura de evento Cara Eu comecei assim Como você que tá aí Então eu sei o que eu tô falando Eu não sou uma locutora lá de São Paulo Que já começou com um grande job Na Rede Globo Fina Toda poderosa Que já veio Dos berços Das grandes vozes Não Eu comecei lá Eu tô floresta No Mato Grosso Sabe onde é isso É lá na divisa Com o Pará Mano Eu comecei Foi lá Eu comecei ralando Eu comecei cobrando trintão Eu comecei fazendo Pra motinha de som Eu comecei como contato comercial Numa rádio Vendendo a minha voz de graça Pra fechar o pacote pra rádio Eu comecei fazendo texto Fazendo café na rádio Servindo Atendendo Puxando o saco de cliente Sendo obrigada Eu ralei Eu ralei Cobrei todos os valores Que eu tinha que cobrar Eu passei por todas as coisas Eu levei na cabeça Eu errei Eu perdi cliente Eu fiz locução caipira Achando que era natural Eu tomei tanto no Tororó, gente Eu errei tanto nessa vida Tanto Que eu sei falar pra vocês Exatamente o que que é O que que não é Porque, cara Desculpa Eu não vim de um grande centro Eu não comecei gravando Pra uma grande produtora Eu não vim de uma grande capital Eu não vim de um grande cliente Comecei com equipamento barato Com acústica improvisada Com tudo improvisado Inclusive demo Tudo Locução reba Eu conseguia fazer só de um jeito Eu botava vírgula onde não tinha Eu cantava Gente, eu era péssima Eu comecei assim Me ralando Evoluindo a cada passo E sozinha Porque nessas horas Ninguém ajuda, tá? Ninguém ajuda Eu tive uma ou duas pessoas Que me deram algumas dicas E mesmo assim Nunca ninguém me ajudou A encontrar cliente Nunca ninguém me recomendou Nunca ninguém falou Toma aqui esse trabalho Que massa pra você Nunca Eu fui com a minha prospecção Eu fui com o meu método Eu fui do meu jeito Eu fui com a cara e com a coragem Aprendendo na lata Levando tapa Levando tapa Levando tapa Até aprender A me posicionar Até entender o mercado Até entender as pessoas Até entender como é que funcionava Até entender Que branca de neve não existe Que fadas não existem Que Enfim Fui aprendendo Tá? E é isso Você que tá aí Que também vem dessa mesma situação que eu Que tá no interior Que sofre Que rala Cara Se eu tô conseguindo na minha jornada Porque eu tô conseguindo Eu tô num processo Mas eu tô conseguindo Você também consegue Só que você tem que começar a se questionar Qual é o teu medo? O que você tá fazendo errado? Por que que não tá dando certo? Tem alguma coisa no teu processo Que você deixou de aprender Que você não foi buscar conhecimento Que você não foi ver O que que é que tá errado? Você tá fazendo coisa errada, cara Tá? Você tem que começar a se questionar sobre isso Tá bom? E é isso Cara, eu tô on fire hoje mesmo Pô É que eu vejo umas coisas aí É que eu vejo umas coisas E vejo umas pessoas Falando que não estão tendo resultado Daí eu vou lá na rede social delas Ver o que elas estão fazendo E daí eu fico bem chocada É isso E aí eu fico on fire mesmo Eu fico Querendo dar uma voadeira Gente, um beijo, tá? Fiquem com Deus Obrigada Obrigada por esse café Obrigada por estarem aqui comigo Obrigada É assim Cada dia que eu venho aqui E eu encontro pessoas motivadas Dispostas Com o pé no chão Eu fico mais feliz Porque quer dizer que o meu trabalho Tá funcionando e tá dando certo Beijo Obrigada, gente Até Fui Tchau 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 Tchau